Fica na posição, para de quatro e joga Joga o cabelo, com a mão no joelho Agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho Fica de quatro e joga, ou joga, joga, vai Bota a mão no cabelo, mão no joelho Agora para, joga tudo, vai Vem jogando tudo, bota a mão no cabelo Chama a tua amiga, mão no joelho Vai, fica de quatro, vai ficar de quatro Olha para a fiel e fala, eu já roubei teu macho Joga o cabelo, vai Bota a mão no joelho, sensualizando Vem rebolando, vem jogando tudo Bota a mão no cabelo, chama a tua amiga Mão no joelho, vai Fica de quatro, vai ficar de quatro Olha para a fiel e fala, eu já roubei teu macho Fica de 4, vai ficar de 4, olha pra fiel e fala eu já roubei teu macho Fica de 4, vai ficar de 4, olha pra fiel e fala eu já roubei teu macho Fica na posição, para de 4 e joga, joga o cabelo, com a mão no joelho Agora para, sexualiza, bota a mão no cabelo, com a mão no joelho Fica de 4 e joga, joga joga vai, bota a mão no cabelo, com a mão no joelho Agora para, joga tudo vai, vem jogando tudo, bota a mão no cabelo Chama tua amiga, com a mão no joelho vai, fica de 4, vai ficar de 4, olha pra fiel e fala eu já roubei teu macho Joga o cabelo, vai, bota a mão no joelho, sensualizando, vem rebolando Vem jogando tudo, bota a mão no cabelo, chama tua amiga, com a mão no joelho vai Fica de 4, vai ficar de 4, olha pra fiel e fala eu já roubei teu macho Fica de 4, vai ficar de 4, olha pra fiel e fala eu já roubei teu macho Fica de 4, vai ficar de 4, olha pra fiel e fala eu já roubei teu macho Tchau, 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 tchau Obrigado.